Algo muito importante na hora que você vai fazer o seu mangá é a escolha das cenas, e como escolher a melhor cena pro seu mangá. Quando você tem uma cena como essa, por exemplo, um personagem andando, vê uma moeda e pega ela, a gente foca só nas ações e momentos de diferenciação, mostrando onde está o foco do acontecimento pra que o leitor entenda a cena. Aqui, uma vez que a gente mostrou já que o personagem tá andando, então a gente não precisa mais desse fundo desse cenário nem nada, porque o leitor já sabe, a gente só precisa mostrar que ele viu a moeda e pegou a moeda. Pronto, conseguimos representar essa cena e esse acontecimento. Gostou dessa dica? Ela é um fragmento minúsculo do que você aprende no Jornada do Manga KBR. Dá uma conferida aqui no Saiba Mais pra aprender a fazer o seu mangá do zero até a publicação.